E olha, a partir dessa segunda-feira, o atendimento no Procon Alagoas vai ser feito por agendamento online. O objetivo é de oferecer mais praticidade e facilidade para os consumidores, além de evitar aglomerações. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador jurídico do Procon Alagoas, Tomé Bonfim, que está conosco pela internet. Tomé, boa noite. Um cuidado a mais também nesse tempo de pandemia. E aí, como é que vai funcionar o atendimento? Tem um agendamento antecipado? Boa noite. Boa noite. Sim, é verdade. A gente, embora o Procon Alagoas, desde o começo da pandemia, não tenha parado, a gente teve um aumento muito grande de atendimento pelo telefone e pelo aplicativo de mensagem, mas agora, visando atender os protocolos de segurança e tentar evitar essa disseminação da Covid-19, a gente está com esse atendimento. Exatamente. Funciona dessa forma. Aquelas pessoas que precisarem se deslocar ao Procon Alagoas buscando atendimento, devem antes fazer o seu agendamento, buscando aí o site agendamento.seplag.al.gov.br, e aí preenche um cadastro lá, se já não tiver preenchido, login e senha, escolhe lá Procon CED, faz o seu agendamento e vai ser atendido. É muito importante ressaltar que isso é necessário apenas para aquelas pessoas, para os consumidores, que busquem fazer aí a sua reclamação. O atendimento do cartório e as audiências continuam normalmente. É importante, então. Você falou aí que no agendamento, no site, você vai escolher Procon CED. As outras unidades que funcionavam no JÁ não estão funcionando ou tem que selecionar a unidade lá? Veja só. Por enquanto, a gente vai estar aí só com o Procon CED, certo? Por enquanto, a gente está concentrando aí os serviços lá por conta da questão da pandemia. Perfeito. Então, vamos repetir o endereço para que você possa agendar. Já a partir de segunda-feira, então, você não vai poder ir diretamente ao Procon sem agendar. Precisa agendar e eu queria que você repetisse o endereço para agendamento. Exato. Agendamento.seplag.al.gov.br. É exatamente isso, Edson. A gente solicita que a população agende antes o atendimento para a gente evitar aí as aglomerações. Perfeito. Ótimo serviço. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite e um bom fim de semana. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.